Música Bora, já já nós estamos chegando em Caxia Tá de tardezinha, ó Tá ficando de noite O Cainão vai regular o Corola Corola? Corola malvado do Tauã de Caxia O homem é brabo O homem rodou, rodou E voltou pro Cainão de novo Eita, os caras são doidos Bora, bora Música 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 Jornada de vocações Sem de alinhar Música 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 É preciso ir lá É preciso ir lá Vai pra frente Vai ficar alto ali Tá bom? Ele não desliga não, pô Não, eu tô falando, se tu desliga Ele dá bateria Não, é ligar direto, né O A2-800 É forte, né Esse bicho, tu é doido Não deu no clipe, não Nem beliscou 3K4, banda 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 4K4, banda 3K4, 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 banda 4K4, 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 banda Só quem é gente da gente, tá comigo de uns anos E os fulano, ciclano, incomodei E os fulano, ciclano, incomodei E os fulano, ciclano, incomodei E os fulano, ciclano, ciclano, incomodei E os fulano, ciclano, incomodei Beleza. 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 Sempre saci. Abra o Lupa. Chegou de hoje para o sal. Blá, 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 blá. Não ouviu. 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 Olha o sonho dos paredões, aí! Que grava é esse novinha que o seu bumbum tranca? Que média é esse novinha que o seu bumbum destranca? João Victor, C3 Bora, Bumbum! Para a Chipapa-lenguas! Estranca, destrancaue Estranca, destrancaue Estranca, destrancau O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.